Hoje é o dia Um bom dia pra recomeçar Se levantar, tentar de novo Lhe convido para ver o sol Dar a luz a uma nova manhã Acordar é como renascer Já não sou mais o mesmo alguém E o que sinto faz querer viver Ser melhor em sentir e dizer Que bom que o dia amanheceu E você sabe que é uma nova chance Que bom que mais uma vez o sol se ergueu E será melhor que ontem Bom dia Sabia que esse amanhecer te possa renovar Sabia Parece melhor quando você sorrir Se pode ser melhor Pra que se contentar em sobreviver Tanta coisa boa a se conquistar É preciso se mover Que bom que o dia amanheceu E você sabe que é uma nova chance Que bom que mais uma vez o sol se ergueu E será melhor que o dia amanhecer Que bom é viver e sonhar Que bom é ter esperanças pra continuar Que bom ter motivos pra recomeçar Que bom é respirar O amor é o amor O amor é o que nos move Traz sabor ao que envolve O calor que absorve É vontade de viver Mas se ela é respirar Mas se ela é só sofrer Use como combustível se preciso Pra se erguer Venha com vontade Aprecie a possibilidade Pois junto ao sol brilha a liberdade Que bom que o dia amanheceu E você sabe que é uma nova chance Que bom que mais uma vez o sol se ergueu E será melhor que ontem Que bom que o dia amanheceu E você sabe que é uma nova chance Que bom que mais uma vez o sol se ergueu E será melhor que ontem E será melhor que o dia amanheceu 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 E será melhor que o dia amanheceu